Música 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 Uma mulher atrás de caçadores, mas tenha cuidado Mexa-se Música 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 Cuidado! 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 Batei um! Cuidado! Ei! Intruda aí! Cuidado! Terminado! Saio! Fui atingido! Menos um pra se preocupar! Aguente! Posso costurar... Fui atingido! 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 Um caçador a menos! Um caçador a menos! Um caçador a menos! Aguente! Posso costurar você! Obrigado! Vagabunda, me achando! Não há medo! Vá! 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 Ei, mano, não vai tomar aqui, não cuida! Sem banho! Toma, cuida! Fui atingido! Vamos defumar ele! Batei um! Batei um! Batei um, meu querido! Um caçador a menos! Uma preocupação a menos! Vagabundo aqui! Cuidado! Eles não vão aguentar por muito tempo! Tem que me curar! Soldado! Não tem que me curar aqui. O Ascidente, leva pra cá! Há! Vagabundo aqui. Vagabundo aqui. Vagabundo aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.